Como é que a gente faz para retirar um objeto aqui no Photoshop? Alguma coisa que a gente não quer na imagem que apareceu por algum caso. Bom, aqui a gente tem uma opção. Então, tem várias opções, mas vamos usar aqui hoje a opção seguinte. Então, nesse report aqui, temos algumas coisas aqui que a gente pode retirar. Então, eu vou usar essa opção aqui, ó. Do Band-Aid. Tem o Band-Aid Spot. Tem várias opções de Band-Aid. Tem o Patch Tool. Mas o que a gente vai usar hoje é essa Spot Healing Brush Tool. Ou então, até com o detalhe, o J. Aperta J aqui no teclado. Vamos aumentar um pouco aqui o tamanho do pincel. O do Band-Aid, no caso. E eu vou colocar aqui, ó. Vou usar no J. Eu vou passar em cima. Clicar e passar em cima do que eu quero eliminar. Então, como aqui é fininho o post, vou passar até aqui. E... Já sumiu. Mesma coisa eu posso usar aqui do lado. Aqui a gente pode também passar em cima. Pode ser que não fique tão bom. Porque às vezes tem alguns detalhes que o Photoshop não reconhece direito. Mas, ó. Já... Praticamente, se você tirar o zoom aqui, você não percebe que foi alterado lá. Por causa da textura, das árvores e tudo mais. Tem uma pessoa ali atrás também que a gente pode utilizar, retirar. Acabo passando na foto. Mesma coisa no J. A gente passa aqui em cima. E... Ela some. Tá vendo? É claro que às vezes fica um... Não fica certinho. Então a gente pode passar de novo. E nesse caso, você precise dar um retoque. Você pode usar a ferramenta de carimbo. Que é a tecla de detalhe, o S. Aperta o S. E aqui a gente carimba o que funciona o seguinte. Você aperta a tecla Alt, onde você quer copiar. Copia. E você vai passar em cima aqui. Ele vai carimbar aquela imagem. Aquela área. Pra fazer igual. Então a gente só dá uma misturada aqui pra não ficar... E... Beleza. A gente tirou a pessoa lá atrás. Muito fácil você retirar objetos pelo Photoshop. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti